Eu não acredito que em 2018 eu vou ter que dizer isso O Burger King é a mais nova marca favorita da minha vida Fica tranquilo você fanzinho do McDonald's, não precisa ficar doido Eu já vou explicar, calma Mas antes de começar a falar o que eu quero falar aqui Eu tenho que pedir pra você não esquecer de baixar a tela e se inscrever aqui E deixar o teu gostei já, já deixa o gostei já no começo do vídeo pra não perder tempo, entendeu? Pra não esquecer depois no final Até porque você reclamar, reclamar, reclamar Eu tirei o círculo do meu olho, ó Se eu levantar um pouquinho ele aparece Mas também daí vocês estão querendo demais Uma coisa tá resolvida aqui, ó Tô olhando pra vocês, não tem um círculo no meu olho Então eu mereço que você que se não conhece se inscreva no canal, tá bom? Se você tiver um tempinho também e me dá a honra disso Você pode passar também lá no meu Instagram Que agora eu tô publicando com bastante frequência, como muita gente me pedia Tô fazendo alguma... Eu deixei todo o meu lado de humor pra lá, tá? Aqui tá mais o meu lado sério, ultimamente Que eu tô... eu tô uma pessoa muito séria, muito... É isso aí, tá? Vamos pro vídeo Nesse final de semana o Burger King lançou uma campanha nova na internet Que eu assisti e aqueceu o meu coração de verdade Eu já tenho esse flerte por marketing, por publicidade Há muito tempo Desde pequeno Eu lembro que a primeira vez que eu vi algo assim Que me tocou Que fez eu pensar Meu Deus O que que é isso que eu tô vendo? Se eu não me engano foi uma publicidade de um aluno Da... Eu acho que foi em... Eu não vou saber dizer Mas provavelmente foi na Alemanha Era um sistema de inteligência do piloto automático Onde ele ia prever o perigo E ele ia frear Então a propaganda era mais ou menos assim Vinha uma criança com uma bola no meio da rua E o carro via que um acidente ia acontecer E aí ele já freava A criança pegava a bola e ia embora E ele continuava andando E ele dava uma volta E num outro canto da rua tem uma outra criança correndo E na hora que a criança tá no meio da rua O carro não para E atropela a criança E a câmera corta pra uma mãe que tá na cozinha E ela grita Adolf E aí mostra também no começo O nome do vilarejo Que aquele carro tava passando Que era o vilarejo Onde o Adolf Hitler nasceu Obviamente essa propaganda Ela não foi vinculada a nada Foi só Um trabalho de um estudante Que foi muito criticado E muito elogiado Tá? Eu não vou entrar no mérito Se a propaganda é boa ou não Eu só vou dizer que Faz a gente pensar Boa ou ruim A propaganda faz a gente pensar E essa propaganda do Burger King Ela é boa E ela faz a gente pensar Eles colocaram tipo uma urna eletrônica na rua E eles perguntam pras pessoas Se elas vão votar branco Ou se elas vão votar em algum candidato E aí eles pegam aquelas pessoas Que falaram que vão votar branco E colocam ela pra experimentar Esse voto branco Elas argumentam Por que que elas vão votar em branco Não sei o que Elas apertam o botãozinho do branco E aí vem um hambúrguer Do Burger King Com papel branco em volta E eles pedem pra que essas pessoas Experimentem esse hambúrguer E é só pão, cebola e maionese E aí o nome desse hambúrguer É o hambúrguer branco E a moral da campanha É que você não pode reclamar Quando você deixa que outra pessoa Escolha por você Eu acho que eu não preciso Ficar aqui explicando a propaganda Porque ela é bem explicativa Qualquer pessoa consegue entender Eu parto do princípio que sim Não sei Vou deixar aqui a propaganda Pra você ver Dá uma olhadinha Eu já volto pra falar Mais uma coisa Eu tô nessas agora Eu boto o vídeo Aí eu volto pra falar É bom que assim o vídeo Fica mais longo Eu ganho mais dinheiro E eu falo menos Vai Não, gente O debate é uma vergonha Eu tenho dois políticos pra votar Um é o branco E o outro é o nulo Eu não votaria em ninguém Vou votar branco Tá tudo uma p*** Hoje eu votaria em branco Branco Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando Faltou a carne, né? E o bacon Tá de brincadeira Cebola e maionese Tá muito ruim Esse é o ópera em branco Um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa E quando alguém escolhe no seu lugar Não dá pra reclamar do resultado Que facada no meu coração Escolheram por nós Eu ainda tenho tempo pra votar Pera Não, não vou votar mais em branco não Seria bem ruim Patronas desse lanche Eu gosto quando a empresa lembra que ela tem uma função social, sabe? Porque normalmente todas as empresas sabem Só que elas meio que fingem que esquecem Ou elas realmente esquecem Eu não sei Mas eu gosto quando a empresa lembra que ela tem esse papel E ela coloca em prática realmente Obviamente que essa propaganda é só visando que as pessoas falem da marca Mas ela poderia escolher qualquer outra propaganda pra que as pessoas falem da marca Eu sei que lá fora, nos outros países, é bem comum que essas marcas maiores Façam esse tipo de publicidade Façam esse tipo de trabalho É uma propaganda, mas não é uma propaganda Mas é uma propaganda, sabe? É uma propaganda onde eles estão fazendo um trabalho social ao mesmo tempo E a gente vai ter que concordar que tipo Se você consegue juntar o útil ao agradável Ou seja, que as pessoas falem da sua marca E que você esteja fazendo um serviço Algo social Algo que possa melhorar a sociedade É muito melhor, né? Não importa o que o Burger King faça Por exemplo, eu não vou comer Burger King Mas eu não vou comer Burger King porque eu não como carne Então meio que eles nunca vão me atingir Eu nunca vou ser o público-alvo deles, tá? Só que eu tô falando da marca Eu tô aqui fazendo uma propaganda gratuita pra Burger King Você tem noção disso? Tipo, eu tô aqui dizendo pra vocês Se você gosta de hambúrguer, desses fast food Talvez seja uma boa hora pra você optar em comer o Burger King Eu não sei se é bom ou ruim Não sei mesmo Mas se eu comesse hambúrguer Se eu comesse fast food Provavelmente esse final de semana Ou essa semana Ou nesse mês Eu ia dar prioridade pro Burger King Porque eu sou esse tipo de consumidor Eu meio que compro aquilo de acordo com o que eles me mostraram De acordo com a filosofia do negócio De acordo com algo que eu vi e gostei Simpatizei, concordei Eu não sei se você concorda comigo ou não Não sei o que você pensa com relação a isso Deixa nos comentários o que você acha com relação a esse tipo de propaganda Diferente Que não foca só na visibilidade da marca Ela foca também em alguma outra coisa Qualquer outra coisa que seja com algum ganho pra sociedade Eu particularmente gosto Essas marcas me ganham E me ganham por muito tempo A não ser que elas façam uma cagada muito grande Aí elas já me perdem na mesma hora Mas tudo bem Por mais trabalhos publicitários como esse Algumas coisas vão me tirando a esperança Mas aí acontece esse tipo de coisa E me aquecem por dentro Juro Eu assisti e eu gostei Eu assisti de novo E eu assisti mais uma vez E antes de fazer esse vídeo Eu assisti de novo Chupa McDonald's Chupa Girafas Chupa... Qual é o nome do outro que tem? É... Burger King E... Bob's Chupa Bob's também Aqui do lado vão ter outros dois vídeos Caso você queira ver Fica bem à vontade Não tô te obrigando Aqui você se inscreve no canal E... Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau